Bom dia a todos. O mercado acionista chinesa e as matérias-primas estão a estabilizar. As autoridades chinesas começam uma investigação sobre a queda de segunda-feira, sinal de que vão tentar tudo para evitar que os preços caiam. O dólar caiu com as incertezas na China, mas continua a cair, apesar destas já estar a estabilizar. Pode ser que os dados económicos estarem a ser ligeiramente piores que o esperado nos Estados Unidos. Temos de ter em conta que a mexida nas taxas nos Estados Unidos terão implicações muito maiores na política interna do que em qualquer outro país. Para hoje, na zona euro, confiança do consumidor para a Alemanha e França para o mês de junho. Noruega, desemprego para maio. Estados Unidos, vendas de casas pendentes para junho. IronFX deseja bons negócios e boa semana.